Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Quando se balança, caminha do mar Quando tudo está tudo feito, vou ver você Quando tudo está tudo feito, vou ver você Agora que meu amor está todo, está tudo bem Eu não vou te dar ação Eu não vou te dar ação Quando tudo está tudo feito, vou ver você Eu vou te dar ação Seis in the ground Watching us grow for a while Pray that the sun stays shining down on us I hope it do We committed our trust out loud Like gravity, we try to hold each other down Build a circle, pray while we stay around I do Lord knows I do I met you on the block You ain't gonna hustle right there no more I've been on a journey I ain't trying to look back no more We've been on our way Trying to not make it back to shore Oh no When it's all said and done Will I see you When it's all said and done Will I see you Now that my love is on All the way on you I won't turn it off I wonder though the same And it's all said and done Will I see you When it's all said and done That day Julian Us Julian Julian Amém.